Eu sou o doutor Paulo Branco, médico proctologista, e vou te falar sobre esse laser fantástico que eu adquiri desde a última geração de gás carbônico, sabe pra quê? Tratamento das verrugas de HPV e da carga viral do HPV. Médicos estão fazendo besteira, queimando verruga, gente. Um contonete, eu peguei um rapaz agora, mais de 200 verrugas eu tirei do ânus dele do reto, ia lá, queimava, o médico mesmo pegou um contonetezinho com a pomada, que é uso externo, pra nós, queimava dentro do reto, fecção, dor. Aí eu fui no outro médico, que não é da especialidade, o colega foi lá com o bisturinho e furou o reto dele, aí ele criou uma fístula. Olha só, agora eu reoperei com esse laser, tirei mais de 200 lesões do reto dele, tá bom, e tratei a fístula, tá bom? Vou soltar o vídeo, olha só. Bom, laser de gás carbônico. Faça o tratamento correto das verrugas de HPV, trata corretamente, mexe muito com o lado emocional desses pacientes, do relacionamento deles, trata as verrugas e a carga viral, faz a noscopia de alta resolução, que é o correto, você diminuiu a carga viral, você diminuiu as chances da verruga voltar e do câncer de ânus. Tá bom? Então entra no meu canal de vídeos do maior do mundo, arroba proctologista do Dr. Paulo Branco, pra você gay, duas notícias fantásticas. A primeira, você tem um canal agora no YouTube, sabia? Arroba proctologista para o gay. Único. E segundo, único também, eu escrevi o manual, manualgay.com.br, adquira o teu, é de cabeceira, todas as informações, anatomia, fisiologia, papel do ativo, papel do passivo, não ter dor no sexo passivo, prazeroso, chuca, todas as informações, dildo, brinquedo, tudo lá no manualgay.com.br, tá bom? Um site Atras, porque Atras, mais de mil fotos, dupolobranco.com.br, Instagram, proctologista, barra, do Dr. Paulo Branco, proctologista.semtabu. Um abraço.